O Rio Grande do Sul é o segundo estado em captação de leite pelas indústrias, ficando atrás apenas de Minas Gerais. No estado, a produção comercial de leite soma cerca de 4,2 bilhões de litros por ano, envolvendo aproximadamente 80 mil famílias distribuídas em 464 municípios gaúchos. Em Venâncio Aires, 172 produtores trabalham na produção de leite, com um rebanho de 2.200 vacas e produção anual de leite estimada em mais de 8 milhões de litros. Para melhorar a produtividade das vacas e aumentar a renda das famílias, a Emater está executando nas propriedades do município o programa de dieta para vacas em lactação. Na propriedade da família Silva, é dia de coletar dados sobre o gado leiteiro. Peso dos animais, condição corporal, idade, período de lactação e média de produção de leite. Tudo é anotado nesta planilha para calcular a dieta ideal das vacas. A partir de hoje, o rebanho vai ter acompanhamento através do programa de dieta para vacas em lactação. No caso aqui hoje, nós estamos começando o trabalho e é a primeira dieta que a gente realiza. Depois de pegar todos esses dados, a gente preenche uma planilha que a gente chama de controle do rebanho. Essa planilha é usada como gestão do rebanho e análise geral. E dessa planilha, a gente coleta alguns dados e faz os lotes de produção para calcular a dieta de uma melhor maneira. A produção de leite é o fator que mais influencia no consumo dos animais. Ou seja, quanto mais leite produzem, mais alimento precisam. A produção de leite de uma vaca no dia é um fator limitante e extremamente importante no momento de fazer o cálculo do consumo desse animal. Nós já fizemos agora, por exemplo, a dieta do lote de alta produção, que a gente chama. Então nós temos quatro vacas que foram destinadas para esse lote. Essas vacas vão ganhar 16 kg de silagem, em torno de 8 a 9 kg de ração e 200 gramas de mineral. Mas a expectativa é que essas vacas passem de 25 a 27 litros por dia. Então esse é o desafio desses animais agora. Eu estou fazendo agora a dieta do lote de vacas em lactação do segundo lote. Que são vacas que a gente está estimando chegar em torno de 15 a 16 litros. E nós já estamos com ele fechado aqui. Deu 16 kg de silagem. A mesma quantidade desse laje do lote 1, só que essas vacas vão ganhar em torno de 5 kg de ração somente. E que vai estar satisfeitas, essas vacas estão sendo atendidas nutricionalmente, né? Pelo programa que a gente utiliza de cálculo de dieta, que é o programa Boviter. O programa Boviter é um programa desenvolvido pela Emater, por colegas da Emater, que tem a destinação de calcular a dieta para vacas em lactação. A produção de leite foi uma alternativa para a diversificação da produção há seis anos. Eli e Elisandro, pai e filho, são parceiros na atividade leiteira. Atualmente, com 16 vacas em lactação e produção de 220 litros por dia, a expectativa da família é de aumentar a produtividade. A gente trabalhava e não tinha muito rendimento, sabe? A gente não via muito lucro na produção. E aí foram passando-se anos e hoje, conversando com o Diego da Emater, tirando a informação, já vem de tempo, já, nós conversando, conversando, e daí resolvemos fazer a dieta. A expectativa é de aumentar de 5 litros a mais por vaca para chegar num pico bom, na produção boa, sabe? Normalmente, em todas as propriedades que a gente trabalha, que já foram bastante na região inteira, a gente consegue aumentar a média de produção em torno de 5 a 7 litros por vaca a dia, dentro de um ano de trabalho. A nossa meta geral em uma propriedade de leite, ela fica em torno de nós buscarmos de 20 a 30 mil litros por hectare ano. É um indicador bem interessante, né? E aí, independente do tipo de animal, independente do sistema de produção, e independente das instalações do produtor, a gente tem como buscar isso aí bem tranquilo, mas isso daí precisa de um prazo maior, né? A gente vai falando aí, dá em torno de 3 a 5 anos de trabalho. Esse trabalho aqui está começando hoje, né? Mas, através dos gráficos, dá para ter uma ideia também de quanto o produtor vai ganhar a mais por dia. E isso é uma coisa que o programa Boviter também te proporciona, né? Quando a gente faz o cálculo da dieta no lote, eu já tenho condição de mostrar para o produtor que o lote de alta, ele vai ter que tratar esses alimentos, né? E eu tenho uma estimativa de custo de produção com o alimento. É importante salientar isso, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que isso é todo o custo da produção. Não. O custo de produção com o alimento. O exemplo do Elisandro, aqui da família deles, o lote de alta produção, se eles atingirem a nossa média 25 litros por vaca a dia, que a gente está buscando, vai ficar em torno de 45 centavos por litro de leite com o alimento. Isso está entrando em consideração a silagem, a ração que ele compra e o sal mineral. Então, ele teria esse custo de produção. Calculando o que ele vai ganhar com a venda do leite, menos esse custo, ele consegue fazer o cálculo de quanto cada vaca vai render por dia para ele. No caso, nesse cálculo, nós teremos aí o lucro bruto da produção. O trabalho de gestão de rebanho está sendo realizado em 12 propriedades no município. A gente pode perceber que os produtores que têm esse controle, que levam essa gestão do rebanho, essa dieta de uma forma mais organizada, bem tranquila, eles têm um aumento de produção geral a mais. Eles conseguem atingir em torno de 30% a mais de avanço na produção do que os produtores que não fazem. Isso a gente conseguiu com os dados de produção do bloco de produtores fornecidos pela Secretaria da Agricultura aqui de Venâncio. Então, a gente separou nessa planilha os produtores que estão dentro desse gestão do rebanho e os produtores que não estão. Os produtores que não estão tiveram um aumento de 3% na produção de leite. E os produtores que estão na gestão do rebanho, a gente percebeu um aumento geral deles em torno de 31% da produção de leite. Os produtores que estão no programa de dieta participam do Grupo do Leite. O grupo hoje conta com bastante integrantes. Na última reunião, inclusive, a gente teve mais de 100 participantes da reunião. Tínhamos em torno de 116 participantes. Isso mostra o quanto os produtores precisam e gostam dessa organização. E esse grupo tem a finalidade de unir os produtores e a cada momento que a gente faz esses encontros, que acontecem de dois em dois meses, a gente traz um assunto técnico importante. Assim como recados e organizações para pautar a cadeia do leite de Venâncio. Esse grupo também tem a proposta de ser o fórum de discussão sobre a cadeia do leite de Venâncio Fares. Então, quase tudo que acontece no leite, a gente sempre tenta fazer com que passe pela discussão dentro do Grupo do Leite. Na linha Herval São João, Dona Nadir, seu Ademir e o filho Ivan também fazem parte do Grupo do Leite. Há mais de 20 anos na atividade, eles iniciaram o acompanhamento da gestão de rebanho com a dieta para as vacas há quase dois anos. Em outubro de 2015, a média da produção de leite na propriedade da família Ribeiro era de 18 litros por animal por dia. Com 11 animais, a produção era de 198 litros por dia. Agora, quase dois anos depois do início do programa de gestão de rebanho na propriedade, com 13 animais em lactação, a produção chega a quase 300 litros por dia, com média de quase 23 litros vaca a dia. A gente começou o ano do trabalho e eles já tinham uma produção muito boa, é considerável naquele momento, que era em torno de 18 litros por vaca a dia. Mas ainda não tinha aquela gestão do rebanho, aquela organização. Então, a gente entrou com o cálculo de dieta, com a planilha de controle do rebanho e a partir dali, a família começou a registrar melhor os acontecimentos de propriedade, como partos, inseminações, peso dos animais e recria das terneiras. A gente conseguiu fazer uma gestão de rebanho importante aqui. Isso se reflete no perfil do rebanho atual, que está em torno de 20 cabeças no total da propriedade e das 20 nós temos 13 vacas em lactação. E isso é importante, nós temos mais vacas pagando conta, que geram dinheiro, e menos animais que estão só consumindo e não estão dando retorno. Então, aqui nós estamos praticamente num perfil de rebanho ideal. Além dessa implantação do trabalho com a dieta, a gestão do rebanho e da alimentação dos animais, a gente começou a buscar um pouco a organização das inseminações e dos partos dos animais. Qual é a intenção disso? A intenção disso é para que o animal estivesse dando cria e atingindo o seu pico de lactação nos melhores momentos de pastagem de qualidade, que são as pastagens de inverno, que a gente está vendo aqui hoje, um azevenho de extrema qualidade e as vacas buscando o pico de lactação. Isso proporciona que o produtor tenha menos leite no verão, onde o leite vale menos, e tenha mais leite no inverno, onde o leite acaba sendo mais bem remunerado e mais bem pago. No início do acompanhamento na propriedade, uma das vacas do rebanho deu um salto tão grande de produção que o pai do Ivan nem acreditou. Quando a gente começou o trabalho, a gente mediu o leite das vacas e ela dava 27 litros de leite por dia. Então, com a dieta bem balanceada, no próximo mês eu fiz a medição dela, ela deu um salto muito grande, foi para 40 litros de leite por dia. Então, avisei meu pai que ela tinha dado 40 litros de leite por dia. Ele não acreditou, então fez que eu medisse o leite dela novamente. E realmente era verdade, porque a régua não mentiu. O seu Ademir não acreditou na história? Não, não acreditei. Então, eu mandei a medir de novo o leite, realmente era verdade mesmo, que ele tinha medido o leite um dia antes. Comprovou? Comprovou. Dentro do trabalho da gestão do rebanho, a gente consegue melhorar o perfil do rebanho do produtor, que é a quantidade de animais que estão em lactação e a quantidade de animais que não estão em lactação, que é os animais que pagam a conta. Não podemos perder a gestão desse perfil de rebanho de nós começarmos a ter muitos animais que não estão em lactação no rebanho, porque senão, no final do mês, para a família pagar as contas da família, acaba não sobrando muito dinheiro. E aí, neste momento, parece que a atividade leiteira não é lucrativa. Mas não é que ela não seja lucrativa, ela está sendo lucrativa, tanto que ela está pagando a conta dos animais que não estão em lactação. Música Música O quilo vivo do boi para abate, R$ 4,93, aumento de 2,71%. O quilo vivo da vaca para abate, R$ 4,20, aumento de 1,45%. O quilo vivo do suíno tipo carne, R$ 3,18, redução de 3,05%. O quilo vivo do búfalo, R$ 4,06, aumento de 1,25%. O quilo vivo do leite não teve variação, custando R$ 0,92. Vamos conferir no próximo bloco? No quadro, Emater responde como cultivar hibiscos. A produção e a classificação do aipim. A gente já volta. Música 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 Música